Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! E essa é mais de uma edição especial por vários motivos. Número 1, estamos aqui no nosso querido office, que não é mais secreto, estamos no palco onde todos vocês vieram nesse final de semana, torcendo por nós. Número 2, temos a presença da Babs aqui, nossa querida influenciadora e streamer. Falou, cara! Oi! Temos a presença da Steph... Eu, eu! Falou, eu! Eu, de inquieto não é mais importante? Temos a presença da Steph... Oi! Oi! E é dos coreanos, mais do b-boy. E essa é também a edição especial, porque temos a presença do nosso mais novo patrocinador, Alu! Êêêê! Vamos chamando pra lá! É, então vamos começar com perguntas, então... Vamos de uma pergunta bem light, bem tranquila. Então, jinquedo... Quer saber? Quem quer saber? Por que você foi de TP no jogo contra laude? Era previsível, cara! O que você ligou o Bush achando que estava de TP? Tem de quê, Eduardo? Cara, eu realmente... Eu estava de Ghost porque eu queria estar de Ghost. Aham! Mas, realmente, naquela hora ali, eu esqueci que eu estava de Ghost. Então, eu acabei usando o Ghost. Não foi tão impactante o Ghost em si, mas se eu tivesse de TP, obviamente ia ser bem bom. Então, acho que... Teria salvo aí. Teria salvo, é. A gente teria ganho o jogo. Sim, provavelmente, a gente teria. Se eu tivesse de TP, eu acho que ele não teria se matado no Golem, provavelmente. Ia ser tudo diferente, sabe? Então, desculpa, galera. Mal. Desculpa, b-boy, desculpa. Desculpa, não. Por que eu não sei, b-boy? Vocês sabem que contra laude, ele tentou TP, certo? Mas ele estava usando Ghost. Lv. 3. E ele estava usando Ghost. Vocês sabem disso? Sim, Lv. 3. Eu não sei. Eu tivesse de TP para você, você não lembra? Não. Lv. 2. Eu só lembro que Lissandra não estava usando Ghost. E ele estava lá. Então, desde que eu falo com Wiser, como vocês estão se sentindo agora com outra Coreia na equipe? Vocês estão se adaptando bem? Gopain e eu te amo bem. Eu estou feliz, b-boy. Eu quero dizer, é bom compartilhar nossas informações juntos. Reino conversa muito sobre o Brasil. Reino conversar muito sobre a US. E também, é bom comer a jemite aí. É só isso? A cemite? É que é bom com você estar com a jemite? Eu me sinto mais forte com a korea. E não é só ele atrasse muito bem, mas para a mídia, Mais eu estando mais de casa com eles. Eles não gostam dos brasileiros, então você não está ficando em casa com nós. Eu moro com o Carioca. Eu moro com o Carioca, mas ele não usa roupa. Ele morava comigo, mora comigo até hoje e não me citou. Você não viu que você mora com o Carioca. Mas ele usa roupa. O John usa roupa. O problema era não usar camisa. Tomei aqui do John, que estava fazendo meu trabalho, vou fazer uma pergunta aqui agora para o Dammit. Olha Dammit, John, a verdade é que seu personagem favorito do Shrek é o gato de bota? Não dessa história, cara. Mas vocês acreditam que eu sonhei que eu era o gato de bota? Entraram na minha mente já. Mas falta sentido, cara. Demorou um dia. Demorou um dia para ele twittar. Como assim? Eu expliquei lá. Vocês falaram para eu explicar, eu expliquei. Explicou rindo e virou piada porque falaram que ele só copiou sem entender. Quase me cancelaram, velho. Por causa de uma bota. Para os quatro que se mantiveram na line, o que vocês sentem, que é da dissolência de ProDelta e B-Boy podem agregar para conquistar o título que estava tão perto ano passado. A edição do B-Boy para mim, igual o Giro falou, ajuda a gente na hora de treinar porque ele é um cara muito focado. É um cara que passa muito feedback. E o ProDelta no time ajuda o Dammit também a melhorar mais, porque ele sabe que o ProDelta está ali na fora dele. Ajuda a comprar bota. E é um cara que ele fica analisando bem nesses trends também. Ele dá feedback para geral. Ele não fala só do Dammit, ele fala do abuso de quê, do Dammit. Ele é um cara que sabe muito, então eles vão ajudar a gente. É uma coisa que a galera sempre perguntou para mim, assim, para saber de vocês no caso, é se a comunicação do B-Boy mudou muito. Porque o pessoal já assiste uma live dele e ele é muito comunicativo. Os fãs estão dizendo que você fala muito no scrims, então eles estão perguntando se é bom ou ruim para nós, se isso nos ajuda. Ou talvez se você distúrba ou se é ruim. O que você disse? Você deveria parar. Você deveria parar. Eu deveria parar. Eu acho que quando eu digo algo, nós confusamos a minha comunicação. Eu acho que eu deveria não falar. É brincadeira, ele ajuda? Com certeza. Ele é bastante proativo em comunicação, ele sempre tenta fazer alguma jogada. Ele vê muitas windows também. Então às vezes a gente pega uma vantagem por causa que ele reparou algum detalhe e a gente vai matar alguém, sei lá, algo do tipo. Por isso é uma peça externa do time anterior, ele sempre vai trazer coisas dos times passados dele, ou de dinâmicas que ele tinha nos times que podem ajudar a gente ou não. Mas pelo menos sempre vai trazer pontos que a gente pode acabar discutindo para a melhoria do time. Então isso é bem positivo. Concordo mesmo. Concordo. BYU, a sua primeira semana foi a primeira vez que a gente viu os estúdio no estúdio, te ensinando por você, te ensinando por PEN, e até mesmo vindo aqui na sala. Por que você pensou sobre isso? Como foi a experiência? Foi a minha primeira experiência. A FED é um outro fã. Então eu estou muito feliz. E eles estão muito felizes também. Você sabe o que eles gritam específicas para cada um? Você sabe o que eles gritam para você? Eu não sei. Na verdade, ele foi português, não? Eles gritam, na verdade... E F***! Bivoi apareceu. E F***! Bivoi apareceu. Bivoi apareceu. Bivoi apareceu. Bivoi apareceu. Bivoi apareceu. Bivoi apareceu. Bivoi está aqui. Mas é uma palavra de língua, então você não pode dizer isso. O meu é o melhor. Você sabe o que eles gritam para os estúdio? Eu não sei. Big head, big head. Eu amo isso. E você, Jero? Quando você veio aqui, como foi a experiência? Você sabe que alguém não pesca o tapa nele? Você acha? Ah, ele está ruim. Eles te derrotam? Sim. Eu quero dizer, mas... Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Ele me deu amor. É claro que são coisas felizes. E nós sentimos que estamos cansados, ou que estamos acostumados na competição, sabe? Mas mesmo que o que nós fizemos, eles estavam compartilhando e gostando conosco. O IP é mais familiar. Eu vou fazer a pergunta agora, hein? Ixi! Pergunta do André Sakuraba pro Prodelta. Prodes, como você se sentiu finalmente fazer parte de uma line up de CBLOL? E como tem sido jogar com o B-Boy e aprender do jogo com o Jero e o Jhon? Agora você fala bem de mim. Tá. É um bagulho muito f***. Tipo, eu sinto que estou chegando lá. Tudo o que eu já fiz, já ser campeão, chegar em várias finais, agora está sendo recompensado. E é muito bom ter o Jhon e o Jiro na comissão técnica, dá pra aprender bastante com eles. Principalmente o B-Boy é um cara muito f***, muito bom, que entende muito. Sabe muito de matchup, coisas no mapa, então, tipo, no geral, está dando pra aprender com ele e com todo mundo do time, assim. Então, Kaká, o que você acha que o B-Boy é um grande jungler? O que você acha que o B-Boy é um grande jungler fora do Brasil, mas em CBLOL, ela ainda precisa ser melhor? Um bom try pelo jogo de sábado e parabéns pelo Game of Sunday. Eu não precisava disso. Eu não precisava disso. Eu acho que o B-Boy é um boneco que tem os mecanismos de só ir pra frente, então, se o time não estiver na mesma página, você demora um segundo, você tá lá no meio de geral. Então, acho que é por isso que ela não dá muito certo no Brasil, porque tem que ser muito coordenado com o time e ela é um boneco difícil de usar. Não, de fato, pro jogo de sábado, a gente desenhou o draft, a gente achou que ia ser a melhor opção. Só faltou um pouquinho de coordenação, de comunicação ali, de mapa e de visão, mas, durante isso, era tranquilo. Mas eu pensei sobre o GP. É o seu campeão melhor agora? Nós poderíamos ver que, pelo menos, a sua Fiora foi melhor. Eu fico muito para praticar Fiora, porque eu não gostei da minha performance da Fiora na final. Eu era muito ruim, então eu pratico muito Fiora. E eu acho que eu sou o melhor campeão. Por que você pensa sobre AD Meta agora? Eu acho que AD Meta é tipo, eu sou um slave, sabe? Para a minha equipe. Então, eu não gosto dessa Meta, na verdade. Eu preciso de homem contra homem. Eu gosto de Leona Messia, sabe? Mas, você vê, face-to-face, eu vou te matar. Esse Meta parece... Então, aqui eu estou olhando o Babs. Vou fazer uma pergunta para você. Eu queria saber qual foi a diferença de acompanhar o CBLOL daqui. Você estava aqui sábado, né? Você não foi para o estúdio, torceu para nós. Acho que deu para ver porque deu errado. E no domingo você estava lá. Então, qual foi mais ou menos a diferença de acompanhar daqui e acompanhar do estúdio? Qual o tempo para nós? É que o CBLOL estava comendo, né? Aqui eu cheguei domingo, os caras quase me levou junto, filho, lá para cima. Um pouco diferente. Não, te levaram junto, né? É, me levaram, na verdade. São dois sentimentos diferentes, mas são incríveis. Porque você sempre está com a torcida, então é uma energia surreal. Acho que dá para perceber com vocês também, quando vocês estão jogando e tem torcida e quando não tem. É claro que aqui é um pouco mais tipo, pô, estou em casa, a galera também está em casa, então a gente fica mais à vontade, a gente fica mais junto. Quando eu xingo a gente, você xinga juntas ou a gente xingou a gente? Com certeza eu xingo. Fala um ****, caralho. Demi, o que você está fazendo essa ****? Caraca. Você está de boda, vai homem. Meu Deus, que burro. Até eu que não sei jogar, você que... Não faz parte, vai homem. Você xinga a gente bastante. Mas está tudo bem. Sim, é momentos, né? Na hora da raiva, sai fazer o que. Então, Jiro, os fãs querem saber, por que não jogamos um jogo mais agressivo e mais forte no meio do meio do jogo? Como um tempo atrás. E por que você escalou tanto para as campas de jogo tarde? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu acho que. Em um jogo agressivo, eu acho que a gente tem que mudar de draft. Mas para agora, até o b-boy está criado a intenção, Eu pensei que é melhor que nós fazemos um campeonato no botão. Eu acho que, de vez em vez em vez, as pessoas entendem o chibiro mais, as pessoas entendem o nosso mais, é melhor para mim tudo. É a mesma coisa que eu tenho com o Luci. Nós precisamos dar muito tempo para ele olhar o nosso estilo, e entender o outro. Finalmente, nós conseguimos. Então, para mim, mesmo que isso seja inatural agora, eu acho que nós vamos na mesma página. Esse é o primeiro passo. Então, John Wayne, qual é o maior desafio para levantar a taça este ano? E o que eu preciso ajustar ainda. Eu amo vocês. Nós também te amamos. Eu acho que nem o Diego falou, por mais que a gente tenha mudado só uma peça, peça de AD Carry, principalmente para quem está de fora fica, mas a base é a mesma, porque o time ainda está engatinhando, porque ainda falta engrenar. Mas, realmente, uma pessoa de fora traz vários pontos que antes a gente não tinha e leva um tempo para a gente se adaptar ao pivó e ao pivó se adaptar a gente também. E, em paralelo a isso, tem mudança de meta, tem a gente entender o meta atual, como está sendo, a gente aprender as coisas novas. Não sei se vazou ou não, mas isso é o pessoal aqui do Office treinando. Fiquem tranquilos. É mais isso. Acho que o maior desafio realmente é esse. A gente conseguiu evoluir bastante a longo prazo. A gente sabe que é clichê, mas Sabelol é uma maratona, não é um tiro curto. Então, semana a semana, a gente se ajustando, entendendo meta, melhorando. Tenho certeza que nos playoffs a gente vai chegar bem forte. Gente, então, quero saber de vocês o que vocês acham da recepção que a torcida se organiza lá no stage, na entrada do stage, para receber vocês. Para mim, é surreal, tá ligado? Tipo, não tem... Eu não sei expressar o que eu sinto na hora, tá ligado? Você que dá vontade de pular lá no meio e, mano... Começar a torcer para o Carioca também, tá ligado? Tem gente aí mais preocupada, né, o Carioca? Ficar... Farpando a torcida, né, adversária. Mas a gente estava mais preocupado mesmo em dar uma atenção da hora. Rapaziada, tá ligado que sempre que a gente pode, a gente dá uma atençãozinha. Às vezes está meio correria, então, não dá para dar, né, abraço em todo mundo, foto com todo mundo em todo momento. Mas a gente tenta sempre o nosso melhor. Então, só temos a agradecer, que é sensacional. Claro que depois que perdemos com a torcida, eu senti... Eu tenho que ser triste, né? Mas eles me dão uma boa energia. Eles me dão uma vida. É nada que perder. Vocês podem ganhar na próxima vez. É verdade. A gente dá muito valor para a nossa torcida, que é algo muito importante para a gente. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um PNSP. Ah, não, John. Vai mais uma aí. Saideira. Saideira? Então, Jinkedo. Ah, não. Próxima semana, a gente vai jogar contra Red e Losso. Qual a sua expectativa para esse final de semana? Aquele cara lá vai dar caçadinho. Eu vou amassar ele. De galho, gente. Pode deixar que eu vou pegar galho e ele nunca mais vai fazer isso. Pode deixar comigo. Enquanto isso, deixem o like de vocês. Comentem o que vocês acharam desse novo formato. Peguem em live comigo, tá bom? Eu mal e mal sei grafitar. Então, imagina ser apresentador. Então, eu estou aprendendo ainda. Está me engatinhando. Mas é isso. Deixem o feedback de vocês. Vocês acham que pode melhorar. Coisas que vocês querem trazer. E é isso. A gente conta com a torcida de vocês, que nem sempre. E go, PEN! É nóis! É nóis!